Música 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 Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Trazendo aqui pra vocês mais uma build E essa build aqui é voltada a Glyph Inseto Essa bela build aqui de Glyph Inseto que eu fiz aqui pra estar encarando aqui o Val Razak, galera E o Val Razak velado Beleza, galerinha, então eu vou estar falando aqui da build Vou estar mostrando a vocês a minha build Logo em seguida eu estou encarando o Val Val Pra gente ver a build em ação Mas antes disso, lembrando a vocês da chinelada no joinha Não esqueça da chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho, né, se puderem Chamar a galerinha pra vir conhecer meu canal Se inscrever, né, se estiverem gostando Eu agradeço demais, galerinha, demais E lembrando também que eu faço lives final de semana Sexto e sábado a partir das 17 horas Belezinha, galerinha Dito isso, bora conhecer a build Deixa eu só tirar esse porco daqui e pronto Bora lá, galerinha Bom, eu estou utilizando a braço do Alatron Que é essa Glyve Inseto aqui Boa, muito top Gosto demais dessa Glyve Inseto Eu acho ela muito Muito boa mesmo Tem ali, é, é Bom, vamos começar primeiro O que eu fiz de melhorias na Glyve Inseto, galerinha Na Glyve Inseto A única melhoria que eu fiz foi Regeneração de vida Tá ali, regeneração de vida ali A única coisa que eu fiz nas terras de guias, né O ataque dela tá 896 A afiação dela é roxa Uma afiação muito boa A nossa afinidade é de 25% O elemento dela é dragão, né Tá em 800 O selancião dela, galerinha É baixo Tá médio ali Porque eu estou utilizando a joia ali Mas depois eu mostro a vocês a joia Então tá médio Temos aqui a nossa defesa de 1042 10 fogo 16 água 13 raio 17 gelo E 32 dragão, galerinha O amuleto que eu tô utilizando É o amuleto de mestre Tá nível 5 Manto temporal Rocha firme Mas eu não vou utilizar mantos, né Mas eu acho bem interessante Esses dois mantos aqui O rocha firme Ainda mais porque o Val Rosaca Ele sempre tá berrando Ele berra muito Então Rocha firme é interessante E o set É esse daqui Galerinha Eu tô utilizando aqui Partes aqui Gama Da Namiely E partes do Alatron Duas partes Gama Da Namiely E três partes Do Alatron Galerinha Bom Vamos lá Duas partes Primeiramente Duas partes Da Namiely Gama Nós temos aqui A habilidade A divindade Namiely Galera Essa é bem interessante Essa habilidade aqui Porque Atacar Continuamente O monstro Aumenta O nosso Dano Elemental Que eu acho bem interessante Bem interessante mesmo E as três partes Aqui do Alatron Pra gente ter aqui Aumento Em mais 20% De todas As resistências Elementais Além também De aumentar O nosso Dano Elemental Galerinha Beleza Vamos tá falando Agora de cada Parte aqui Do set É o elmo Eu botei Pelo fato De ter surto De vigor Na grave Até que interessante Surto de vigor Nível 3 Perícia Enferramenta Nível 1 Engaixo Nível 4 Engaixo Nível 2 O peitoral Aqui do Alatron Beta Mais Reforço De vida Nível 3 Indignação Nível 1 Engaixo Nível 4 Engaixo Nível 1 As luvas Aqui Da Nami Eligama Maratonista Que é bem Interessante Nível 3 Resistência Fragila Nível 1 Engaixo Nível 4 Engaixo Nível 2 Aqui No Poder Escaradora Beta Mais No cinturão Temos Reforço De ataque Nível 3 Resistência Dragão Nível 3 Engaixo Nível 4 Engaixo Nível 1 E as perneiras Que eu botei Foi aqui A alfa Pelo fato De ter Reforço De defesa Nível 3 E o ataque De dragão Nível 4 Galerinha E 3 Engaixo Níveis 2 Aqui Tá o set Que eu utilizo Bora conhecer Os adornos Agora Bom Galerinha Nos adornos Aqui Na Glyve Eu botei Uma joia Atenuadora Uma joia De voo A joia De voo Eu acho Bem interessante Aqui na Glyve Pois Aumenta o poder De ataque Em salto Mais 30% Miasma Não pode Faltar É uma joia Que não pode Faltar Contra O Valhazak Pois evita O acúmulo De efluvio Então eu botei Um miasma Mais 4 Aqui no elmo E uma Atenuadora Também Joia 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 De defesa Botei Uma aqui Também No peitoral Duas joias Aqui de dragão Medicinal E crítica E atenuadora Aqui nas luvas Selo De dragão Tá aqui Uma joia Que eu coloquei Galerinha O que que acontece A arma Do alatro A Glyve Dele Tem o elemento Ali dragão O selo O elemento Ali O selo De dragão Dele é baixo Ele é baixo Então com esse Amuleto aqui A gente deixa ele Em médio Galerinha Que eu acho Bem interessante Ali Tá em médio Ele é baixo Mas com o selo De dragão Fica em médio Então aí É de cada um Eu achei interessante Deixar o selo De dragão Em médio Que eu acho Bem bacana Também Botei uma joia De miasma Aqui Então tem aqui Uma joia De miasma Nível 1 Aqui E nas perneiras Para fechar Crítica 2 Olhos da mente Também Eu acho Bem legal Para evitar A deflicção De ataques Eu acho Bem legal O Valhazak Se eu não me engano Eu acho Que não precisa Mas eu deixei Aqui Olhos da mente Aqui Que eu acho Legal E mais uma Crítica Para fechar E no manto Tudo ataque Galerinha Então tá aqui As joias Que eu estou Utilizando Os adornos A habilidade Ficaram daquele jeito Reforço de defesa 6 Atax de dragão 6 Olho crítico Nível 5 Reforço de ataque 3 Reforço de vida 3 Resistência dragão 3 Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Maratonista 3 Surtos de vigor 3 Resistência e flúvio Que não pode faltar Tá no máximo Aumenta e regeneração Nível 1 Resistência flagelo 1 É Joy de voo Tá vindo aquela Única joia ali Que é bem interessante Indignação 1 Perícia ferramenta 1 Reforço silencião Né Daquela joia E olhos da mente Palística Que também tá vindo aqui Do olhos da mente Aqui galerinha Tá aqui o 7 galerinha Contra o Valhazak velado E vambora Vamos lá agora Encarar o Valhazak velado Pra vocês verem a build de ação Belezinha Ah Antes disso galerinha O Kinseto Eu não falei dele Bom Eu tô utilizando Esse Kinseto Aqui ó Que é o Foliact 3 Força Acho ele um dos melhores Um dos melhores Galerinha Raridade 11 O tipo dele é de corte Né Tem o efeito de poeira De explosão Ele tem nível de poder 15 Velocidade 20 E cura 5 Eu acho ele um dos melhores Kinseto Galera Então eu sempre tô Utilizando ele Nas minhas builds De Glyve Né E tem esse outro aqui E também É bem interessante Né Que é a alma De dragão Nexus Né Que a gente consegue Pegando lá Né Farmando lá No berremote Né Mas Eu acho ele Bem inferior Né Ele já tem o elemento dragão Nível 16 É bem interessante Já tem o elemento dragão Ali Que pode servir Para nossa build É É Pode ser legal Aqui Sendo que a velocidade Dele é inferior E a cura dele Também é bem inferior Galerinha Aí que tá Aí é de cada um Né O elemento dele É de dragão Que é bem legal Esse daqui já não tem Nenhum elemento Né Mas Ele perde em cura E perde em velocidade Ele só ganha em poder Né Em poder ele ganha Agora em velocidade Ele Ele vai perder Porque esse aqui tem 20 Né Esse folia Check 3 Ele tem 20 Né Em velocidade Em cura tem 5 Né Em compensação Esse aqui tem 1 de cura Né E a velocidade Ela é 16 Menos 4 Eu vou ficar com esse daqui Galerinha Vou ficar com esse daqui mesmo Eu acho ele bem Bem bacana Bem forte Tem um ataque muito bom Ali Né Então eu vou ficar com esse daqui mesmo Então é isso galerinha Aqui tá o que inseto Que eu utilizo Mas É de cada um Né Vocês podem estar utilizando Esse daqui também Que é bem bacana Alma de dragão Nexo Que já vem ali com o elemento dragão Né É bem legal Né Já que o nosso A nossa arma tem elemento dragão Mas eu vou pegar esse daqui mesmo Então é isso galerinha E agora vamos lá Encarar o Valval Beleza galerinha Então Vambora e vem comigo Bom galera Chegamos aqui no Valhazak Descemos em cima do Valhazak Praticamente né E vambora Já vamos buffar aqui a nossa Nossa arma aqui Pronto Pronto Bora lá Já montamos De primeira A gente vai dar aquela montada Bonita Nele O Valhazak Também galerinha Ele recebe também Um dano muito bom Em fogo Viu Em dano elemento fogo Mas eu gosto De utilizar dragão Contra ele Que é bem bacana também Tanto fogo Quanto dragão Né São dois elementos aí Muito bons aí Pra estar utilizando nele Temos um dano bem bacana aí Bom Foi paralisado Eu acho que foi pelo nosso gatinho Ali Acabaram os buffs É só não ficar dando bobeira Galerinha Na frente do Valhazak Né Porque se a sua forada Pegar aí É um abraço E dá muito dano Montamos mais uma vez Dano de dragão Galerinha É Enfraquece Muitos monstros Né Que tem esse Essa fraqueza Dragão Como o Valhazak É Enfraquece Ele bastante Né Pra que Empeça ele De ficar sugando E lançando Essa rajada dele Essa baforada dele Então eu acho bem legal Utilizar aí O dano de dragão Nele Que é bem bacana Ok Ok Bom galera Nosso dano tá bem bacana Tá bem legal Temos um dano aí Bem Vou arrasar Que ele tá sentindo Bastante Ok Vamos dar aquela Afiada na arma A afiação da arma É boa Galerinha É uma afiação Bem bacana Bem Bem bacana Mesmo Eu queria achar Umas pedrinhas Pra latinha Mas não vou lá não Vambora Opa Tem pedra aqui Tenta bater A cabeça dele Na parede Galerinha Vamos ver Vamos esperar Aqui mesmo Aqui mesmo Pronto garoto Acabaram os buffs Acabaram os buffs Tenta etro Umas pedra Tenta etro Tenta etro Certo Tenta etro A Glyve, galera, pra mim É a melhor arma que tem Pra se montar em monstros Aqui no jogo Glyve incerto, é certo você montar Aí tá montando direto Nos monstros, galera É muito boa mesmo pra tá montando Aí, né Em qualquer tipo de monstro, né Ela é muito boa mesmo É uma arma muito boa Ah, não esperei Ah, não esperei Foi paralisado de novo Meu amigato tá paralisando ele direto Temos a afiação verde Deixa eu afiar a arma Bom, agora é um momento bom pra afiar a nossa arma Tchau, tchau, tchau Tá sentindo bem, galerinha Como vocês podem estar vendo O ataque da arma é muito boa Muito bom o ataque Bora Aproveitar que ele foi pra lá Vou afiar mais uma vez Vou afiar mais uma vez a arma Bora lá Tem uma pedrinha aqui, hein Tentar bater a cabeça dele na parede de novo Vamos ver se ele dá mole pra mim Bom, agora não vai dar Tá em modo fúria Tá em modo fúria Tentar bater ele ali Deixa ele vir pra cá Chama ele pra cá Tirar ele da névoa Aê Agora sim Mais uma montadinha Mais uma montadinha Como vocês podem ver, galerinha É a arma aí Excelente Pra se montar em monstros É a Glythe Incerto Em minha opinião Ela é muito boa É a Glythe Quebrando, hein Vamos atrás, galerinha Vamos atrás A afiação da arma tá branquinha Ah, não tinha ele na parede ainda não Eu montei Vamos afiar de novo a nossa arma Partir pra cima Será que dá pra Será que eu consigo? Vamos tentar tirar ele aqui na parede Bom, agora não vai dar Tá em modo fúria Deixa eu sair desse lugar Pra não corroer aqui Pra não corroer aqui o meu life Trair ele pra cá E tá muito ali dentro Sim Ah! E aí É E aí E aí E aí bom já encabeirou galerinha tá na caveirinha né então vambora vamos tentar acertar estalactite isso vai pra aí mesmo boa tem outra bem aqui será que vai vai embora bom morreu galerinha com que inseto tá aí galerinha build é uma boa build aí pra tá encarando o Valhazak velado com bom ataque uma defesa muito boa também né como vocês podem ter acompanhado aí bem bacana mesma mais uma monstria derrotado aí dragão ancião e é isso galerinha é isso aí da horazinha aí a buildzinha pra tá encarando o Val Val show de bola e vamos fechar por aqui então né vamos fechar por aqui foi de boa nem utilizei eu utilizei uma mega poção só né tá ali ó uma mega poção utilizada somente né é eu utilizei poção pequena nem lembro mas é isso aí galerinha então valeu até a próxima build e fui